Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Mafafera! Temos um calouro no canal hoje. Porém, temos dois Lucas. Ele é o Lucas, né? Só que eu sou o mais bonito. Ele é o quê? Só que eu sou o mais bonito, né? Aí tá faltando, né? Temos um Lucas e um Lucaca. Preste atenção! Então, eu vou fazer com vocês dois PPP. Pego, penso ou passo. Ou já peguei. 4P em algum caso, né, meu anjo? Vamos lá, primeiro. Larissa e Manoela. Quem come vocês comendo? Juntos. Passo. Passo. Tá, na novela você nunca beijou ela. Não. Onde se ganha o bônus, come a carne. Anitta. Pego. Pego. Vocês pegam? Como é que não pega? Não tem alguém que já falou que não pega, Anitta? Eu não lembro. Até menina fala que pega Anitta. Engraçado isso. Anny Borges. Fácil. Pego. Caraca. Você tava no desencalhado dela, Luca? Tava. Você pegou então já? Deu sem mim só. Não cheguei no beijão. Foi beijo, beijão. Ela beijou alguém aqui no beijou? Beijou. Ela só não me beijou, eu acho. Porque você que não beijou. É. Mas ficou com vergonha, né? As coisas mudam. Nossa, que Maria. Então você pega? Uai, eu tô entendendo. Como é que você pega? Quem falou passa? Você. Eu passo. E por que que você falou pega e você não pegou no dia que você podia pegar? Porque no dia eu não tava podendo pegar. Se você não tava, pra que que você veio fazer desencalhando? Porque... Eu posso sim. Não entendi. Você entendeu, Joyce? Não, é. Eu entendo que tinha alguém que ele respeitava, né? Uai, mas então pra que que vem fazer desencalhando? Pra experiência, né? É, pra experiência. Ele dá jabu. Porque tipo assim, se der alguma coisa, ele vai. Mas ele não quer... Ai, Luca. Então tipo, é o pior. Glória em prota. Não conheço. Difícil. Assim, ela não faz o meu tipo. Mas cara, ela é bem bonita. Bem bonita. Acho que eu pego, sim. Você pega? Vou dar um Insta rapidinho. É a esposa, né? Ex. Não. Olha, já é um dos casais. Lori em prota. Lori em prota. Ai, Luca, você tá com o seu celular. Lori em prota. Não, Lori em prota. Que que ele tava escrevendo? Lori em prota. Acho que eu escrevi errado. Lori... Ela desloqueou. Aqui, Lori em prota. Ela desloqueou. Ela desloqueou. É a dançarina. Ela é bonita. Minha namorada... E aí? O que será dessa mulher? Pega. Pega? Pega. Guarda seu celular porque você está trabalhando, Luca. Cintia Cruz. Passo. É minha amiga, mas não faz o meu tipo de passo. É... Eu... Eu penso. Você pensa? É. Penso. Bibi Tatu? Faço. Não conheço. Minha amiga também não faz o meu tipo. Não faz? E você, Luca? Vou te mostrar. Bibi. Eu gosto da Bibi. A Bibi é o amor. Ela é com gente boa, né? É o amor. Bibi. Bibi. Me dê, Luca. Dá uma foto. Tá. É... Não sei. Não vai ver direito. Então eu penso. Pensa. Falou, Bibi. Graciele Junqueira. Passo. Passo. Ludmilla. Passo. É... Ela não faz o meu tipo, mas assim, pela mulher que ela é, eu pegaria. Pegaria? De que? Cara, só... Acho que eu passo também. Você passa também? Passo. De que? De que eu penso. Luca, você pensa ou você pega? Eu penso. Eu penso. É que eu não posso falar que eu pego, senão vai alegar a mesma coisa da minha. Por quê? Porque eu tive a oportunidade e não pegue. Eu tô chocado. Tá, mas você pegaria hoje? Pegaria. Tô fazendo stories. Agora. Gente, eu posto tudo antes no meu stories. Por favor, me segue lá. Tá aqui no Instagram. Ó, tô fazendo stories agora antes. Tô fazendo aqui com o Lucas e com o Luca um PPP. E o nome é da GK. O seu é surpresa que a gente já falou. Agora, Luca, o que você respondeu da GK? Você o quê? Fala, Luca. Deixa um di que eu pego. A GK. Ele pega, gente. Deixa eu só postar aqui, ó. Pra vocês. Lucas. Luca. E vou marcar a de quem também. Só pela zoeira. Só o quê? Só pela zoeira. Só pela zoeira. Só pela zoeira. Só porque é de graça marcar, né? É, é de graça. É, é de graça. É, é de graça. Segue lá, galera. Estudo antes. Mirella, MC Mirella. Não faz meu tipo também. Meu anjo, quem é que é o tipo? Porque até agora no jogo você pegou sua amiga. É, MC Mirella não faz o tipo, aí não sei lá que tipo que faz. Cara, é que tipo, não faz real meu tipo. Ela é uma... Tipo assim, ela não deixa de ser bonita. Ela é uma pessoa orientável, mas não é uma pessoa que eu falo, nossa, olha, pegaria. Tá, então ela você não pega. Você, Luca. Não é pra casar, é pra pegar. O Luca é daquele que fala pega e chega na hora e deve correr de todos. Porque ele já correu do de queijo, da... Ah, eu vi isso mesmo. Da Anne. Você é virgem, Luca? Aham. Fala sério. Eu não, eu não... Não tem importância desse focado. Cada um tem como pegar o seu tempo. Então eu tô nesse ângulo. Não, eu tô falando sério. Você é virgem? Não, eu não sou virgem. Mas você não lembra do segredo dele, amigo? Qual o segredo? Ah, é verdade. É verdade. Gente, assiste esse vídeo aqui, tem o segredo do Luca. Deixa eu chocar. Claro do segredo, que tinha o segredo. Da Montanha. Que ele tinha pedido. É um quadrecínio. É um quadrecínio. Tô louco. Você também não é virgem, né, Luca? Só te siga. Ah, eu também. Brincadeira, eu sou capricórnio. Sou virgem. Tati Isaac. Pega. 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 Vamos bater palma? Que ele pegou. Ó, a Tati é uma funkeira que já faz meu tipo, entendeu? Entendi. Ué, mas nem bom. Elas tão parecidas, assim, de tipo, a Miriam. Nada a ver. Nada a ver. Quem? A Tati é quem? A Tati é a Miriam das duas. A Tati tem cabelo colorido, mas assim... É outro tipo. E o tipo? E o seu, Luca? Você pega ou não a Tati Isaac? Pega. Não sabe o que vem fazer com ela, Luca. Luca. A Tete não te férias com eles. Não conheço. Tipo, eu teria que... Eu só conhecendo ela, assim, trocando uma ideia. Penso. AKT. Penso. Pego. Gente, a minha mais linda é que existe AKT. Até eu pego. Francine Elk. Passo. Não sei quem é. Extra. Pego. A Grazi. Pego. Xuxa. Passo. Pô, hoje, passo. Antigamente, pegava. Por quê? Eu tô falando do nadador. Cara gay, hein? Não, Xuxa. Falei Xuxa? Explica. A Xuxa eu pegaria. Tô falando Xuxa. Então, passo. Passo. Tá, enfim. A Xuxa, vocês passam? Passo. Gente, a Xuxa é a Xuxa maravilhosa. Como é que vocês passam? É. É porque eu nem sei mais como é que ela tá ouvindo. Nossa senhora. Não, então sei tipo... Xuxa, eu te pego. Porque eu sou a senhora. A Sasha. Pego. Pego. Por exemplo, falam que a minha namorada parece a Sasha. É? Ah, não, velho. Eu sou suspeito de falar. Bela Moreira. Passo. Não tem isso. A Bela maravilhosa. Então, pega. Ela é uma pessoa... Por mais que ela é bonita por fora, por dentro ela é mais bonita ainda. Flávia Pavanelli. Pego. Da Paris. Já peguei, mas hoje eu não pego mais não. Pego. Quero mais aqui. Deixa eu ver. Fica à vontade. YouTube. Passo. Passo. Joyce. Que Joyce? Ela. Pega muito. Pega nunca. Ah, tá jogado. Pego. Olha. Será que... Não, tô brincando. A Joyce namora? A Joyce nem gosta de... Não, mas eu tô falando dela pegar você. Você pegaria ela. Ah, não, não. Mas já... Pegaria? Já rolava um desencalhão daqui. Opa! Gente, olha o Luca. Pegaria a Joyce. Não, mas eu... Não, mas eu... Não, mas eu... Não, mas eu... Não, eu diria sim, mas eu sei que a Joyce não curte muito. Mas como se todos esses vídeos quisessem ficar com você, né, Luca? Não, não. Tu que tá me botando nessa sinuca. Tu me dá uma... Uma lista de pessoas que eu faço isso. Só perguntei a Joyce. Falei se ela quer. Falei se você pegaria. Tá. Último nome. Último nome, gente. Estão preparados? Isa. A cantora. Cara, ela é bem bonita. Peco. Mas, galera, só lembrando que é... Isa cantando. Isa cantando. Vem comigo com um monte pesadão. Galera, fica de olho aí que eu vou gravar mais quatro. Os dois vai ter um eu nunca pesadão e um desafio. Valeu!